Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega É forró com fone, é prega, essa onda pega, esfrega Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega É forró com fone, é prega, essa onda pega, esfrega Todo corpo tem que remexer, passo a passo só eu e você Yeah, 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 juntar meu suor com o seu e o seu relabucho junto ao meu Yeah, 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 todo corpo tem que remexer, passo a passo só eu e você Yeah, 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 juntar meu suor com o seu e o seu relabucho junto ao meu Yeah, 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 pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega É forró com fone, é prega, essa onda pega, esfrega É a banda exportação, a banda que toca o seu coração Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega É forró com fone, é prega, essa onda pega, esfrega Todo corpo tem que remexer, passo a passo só eu e você Yeah, 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 juntar meu suor com o seu e o seu relabucho junto ao meu Yeah, 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 todo corpo tem que remexer, passo a passo só eu e você Yeah, yeah, yeah Juntar meu, seu, oponselo E seu relabucho junto ao meu Yeah, yeah, yeah Pra você que gosta de forró Essa onda pega, pega É forró com folim, é brega Essa onda pega e frega Pra você que gosta de forró Essa onda pega, pega É forró com folim, é brega Essa onda pega e frega É forró com folim, é brega